Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe né, deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas as vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem três opções, avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos, o YouTube irá avisar para você. Belezinha, belezinha, belezinha. Um recadinho também básico, o canal tem uma parceria com a Poice, então se você quiser contribuir com esse canal com valores a partir de um real, é só você entrar no link que eu vou deixar disponibilizado no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário, certo? Assim que lançar esse vídeo, logo após, eu já disponibilizo os links no comentário. Certinho, certinho. Hoje é dia de episódios, demorou um pouquinho mais, está saindo no sábado ou no sábado ou no domingo, depende aqui da internet aqui, residencial dessa residência. Então, hoje eu vim falar de mitos e lendas. Você sabe a diferença de mito, a diferença de lenda? Não sabe? Você vai saber que algumas pessoas que chamam uma certa pessoa de mito, de mito não tem nada, 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 nada. Gente, as pessoas não estão sabendo, as pessoas falam as coisas porque acham legal e não sabem o significado, não sabem a definição. Que coisa, que coisa, que absurdo, que absurdo. Por que mito? Porque uns chamam de mito, outros chamam de lenda, então você vai saber que existe uma diferença entre um e outro, belezinha? Vamos ao primeiro termo chamado lenda. Lendas que é utilizado muito em livros, né? A lenda do abominável homem das neves, a lenda de tal, a lenda... Entendeu? Então, vamos ao primeiro termo chamado lenda. Definição de lenda. Substantivo feminino. Ó, a menina é a lenda. Narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico se amplifica e transforma sob efeito da evocação poética ou da imaginação popular. Legenda. Certo? O que tem também depois que é mito. Ou seja, uma lenda também pode ser um mito. Ou seja, é aquilo que as pessoas falam. Ah, existe. Mas ninguém consegue provar, entendeu? É que nem um monstro do Largo Nets. Né? Tem a lenda aí de... De miliano, entendeu? Que fala que, né? Mas tem uma foto, tem outra, mas já pesquisaram, já... Falaram que não existe. Uns batem o pé. Assim, ou acredita até morrer. Aí morre, mas continua. Mas é uma lenda, entendeu? É uma lenda. O abominável, o Homem das Neves, o Iete, cada lugar tem um nome, entendeu? Já fotografaram, entendeu? Outra lenda também que, assim, falam que já existiu, entendeu? Algo que, assim, talvez não exista hoje em dia, mas já existiu. Gigantes, entendeu? Relatos até na Bíblia. Quem não conhece a história de Davi e Golias, né? Então, são fatos que não se sabem, entendeu? Não se sabem. Não se sabe se são lendas, mas, assim, pode já ter existido hoje e não existe mais. Entendeu? Fatos históricos relatam a existência, entendeu? Alguns dizem que já avistaram, mas por obra do destino não tinha nenhuma câmera. Hoje em dia, com os smartphones, tudo se filma, tudo se fotografa, né? Agora, não adianta mais nem tirar foto, a pessoa filma e tá tão assim. E alguns falam que é manipulação, né? Ah, estou sendo perseguido, tal, 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 tal. Mas, a lenda, entendeu? Ou seja, algumas pessoas chamam de mito. Agora, vamos à definição mais clara da palavra mito, certo? Que eu também pesquisei aqui. Ah, eu sou um garoto muito pesquisador. Brincadeirinha, galera. Eu fui no Google mesmo. O pai dos burros tecnológicos. Vamos lá. Mito. Mito. Mito, 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 né? Substantivo masculino. Relato fantástico ou tradição oral. Geralmente protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana, lenda, narrativa, acerca dos tempos heróicos que guardam fundo de verdade. Ou seja, o mito que estão chamando hoje em dia de mito não tem nada, tá? Alguém já viu encarar as forças, o nosso presidente encarnar as forças da natureza? Alguém já viu ele pegando fogo? Ele jorrando água? Claro, né? Ele transmitiu, pegou o negócio do vírus aí. Mas alguém já viu ele levantando ondas assim no Palácio do Planalto e jogando polvo no calor? Então, galera, eu acho assim, você quer enaltecer uma pessoa, ou seja um presidente, seja uma pessoa política, seja um cantor, seja... Certo, né? É que nem a cantores e cantoras que falam Ai, minha rainha, a rainha dos baixinhos, a dama da TV brasileira. Tudo bem, são... Entendeu? Aí, tudo bem, né? Realmente é uma referência pra crianças, tudo. Mas, gente, mito? Mito? Eu acho que é um pouco demais. Eu acho que as pessoas têm que saber o que estão falando. Não ir por Maria, vai com as outras pra saber pelo menos o significado daquilo que elas estão falando, não é? Então, pessoal, você pode saber, você pode usar tanto lenda como mito na sua história. Desde que vocês saibam, por exemplo, vai existir casos fantásticos da história que vai exigir mais lendas, entendeu? Por exemplo, a lenda do rei Arthur, do rei Arthur, saiu até filme, entendeu? Da espada que o verdadeiro rei conseguia tirar a espada da rocha, entendeu? Várias séries, várias séries, vários filmes utilizaram lendas e fatos históricos pra incluir em suas histórias, entendeu? Vários. Os gigantes, os orques, entendeu? São tudo coisas fantásticas, gente. Talvez a própria pessoa criou aquilo, mas aquilo ficou tão forte na sua história, mas que nunca existiu de fato. Só existe na história. É diferente de gigantes que foram casos relatados não só na Bíblia, mas em muitos. Foram relatos de pessoas que presenciaram aquilo. Agora, existem criaturas que só são utilizadas nas histórias, em que não são famosas por alguém ter avistado, entendeu? São coisas assim que você tem que analisar, entendeu? Eu acho que eu vi esses dias, não sei aonde, foi encontrado uma pegada de um gigante pedrificado, sabe? Que é fossilizada de um pé, assim, enorme. Que assim, gente, é coisa até de anatomia, quem é da saúde fala. Quanto mais alta a pessoa é, maior tem que ter o pé pra da pessoa. Porque se a pessoa for muito alta e tem o pé muito pequeno, muito desproporcional, o pé não se sustenta, entendeu? A pessoa fica caindo. Então, a pessoa, quanto mais alta, mais pé, o pé é maior, entendeu? Por questão de proporções, proporções físicas, beleza? Então, galera, é aquele negócio. Então, eles encontrou. Então, muito, tem gente que fala que gigantes, na própria Bíblia fala, não sei se é na Bíblia, já falou que gigantes eram frutos de anjos com humanos. Era assim que se nasciam gigantes. Gente, e também fala que anjos são seres assexuados, né? São seres divinos. Então, existem fatos e fatos. Existem questões e questões aonde é real, entendeu? Aonde existe, de fato, o que ocorreu de fato. Entendeu? Então, que a pessoa, às vezes, existem pessoas que, nos dias de hoje, são consideradas gigantes, não são? Que tem dois metros e meio de altura, gente. O que é isso? Eu tenho um metro e setenta e eu me considero uma pessoa baixa? Um metro e setenta não, gente. Um metro e setenta não. Tenho um metro e setenta e sete. Mas, ó, pra um homem se considerar alto, tem que ter de um metro e oitenta pra cima. Então, eu sou um homem mediano, mas dependendo de onde eu tiro a foto, eu pareço ser muito alto. Entendeu? É. Eu não pareço ser mais alto porque eu sou... Né? Mas é aquela questão, galera. Então, é... Vamos analisar. Não vamos sair chamando porque um... Ouviu meia dúzia de gato pingado chamar e... Chamar e... Se Maria vai com as outras. Procure... Procure o termo, certo? Beleza, 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 beleza. Beleza, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já vai deixando seu like. Certo? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Eclênticos. Até a próxima, pessoal. Fui!